Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1641 de hoje, quarta-feira, 22 de junho de 2011, vamos ao nosso chefe. Sem autonomia, a aeronave teve de parar para reabastecer. Piloto da Morte fez voo ilegal do Rio até a Bahia. O dia, 24 horas, pânia elétrica paralisa o metrô. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofo Chico. Hoje tem o selo número 18 da promissão 61 de um dia. E mais, o selo da promissão Milão André Amorim está na página 55 de um dia. E o Jornal André Amorim começa. A comissão, você vai saber o ano mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003 E o telefone é o 021-2461-0 Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com.br E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E sobe nas moedas vivos. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metropolitana 1090 KHz, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O troco Alô, manda-se o filho Joãozinho ir comprar um refrigerante. Joãozinho fala, pode pegar o troco de bala? E alô, pode sim, Joãozinho, mas traz o troco, viu? As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Sem autonomia, a aeronave teve de parar para reabastecer. Direito da morte, fez voo ilegal do Rio até a Bahia. Com a habilitação vencida há seis anos, o empresário Marcelo Matos de Almeida saiu do Rio na sexta-feira de manhã, pilotando dele ponto da lagoa até, por seguro, o helicóptero, que depois cairia matando em sete ocupantes. Para decolar, forneceu o número de registro de outro piloto. Detais na página 10, na coluna de informe do dia. Na página 8, na sessão Rio de Janeiro, a NAC vai mudar as regras de autorização para voos particulares. Nas páginas 6 e 7, na sessão Rio de Janeiro, contratos de amigo de Cabral com o Estado dobraram a cada ano. Na página 21, na sessão Economia, aposentados. E o INSS quer pagar a revisão pelo teto em dez vezes. Na página 30, na sessão Mundo, irmã de Lady Kate, Pippa Middleton, está com o Príncipe Harry. Nas páginas 42 e 43, na sessão Ataque, Ronaldinho, Flamengo apela a irmã do jogador a reduzir as noitadas. Na coluna de servidor, na página 23, servidor municipal do Rio, para reajuste em 6,56%. Na coluna de Bruno Astuto, como presidente Lula, Dilma Rousseff também vai ver a filme. Detais nas páginas 34 e 35, na sessão O Dia V. Na página 33, na sessão Saúde, se indica a câncer, apura irregularidades em plásticas feitas na Santa Casa. Nas páginas 32 e 33, na sessão O Dia V, vocalista do Pique Novo procura uma melhorada. Veja como se pode atacar. O Dia V, 24 Horas, Poli Elétrica, paralisa o metrô. Apagou um pouco depois das 15 horas e interrompeu o funcionamento das linhas 1 e 2 por cerca de uma hora. As 35 estações fecharam e milhares de passageiros ficaram a pé. Alguns chegaram a andar pelos tristes até as plataformas. Concessionária, que traz de se explicar ao Ministério Público, informou que o problema foi causado por oscilação na alimentação de energia. Detais nas páginas 4 e 5 de um dia. E agora, as notícias do site O Fuxico. Kélian Dias diz que maconha é incrível em programa de televisão. A atriz foi, no entanto, o consertar e diz que tudo fazia parte de uma fala de sua personagem no filme. Depois de Justin Timberlake afirmar que foi uma maconha para a tarde pensar, agora foi a vez de sua ex-namorada, Kélian Dias, também elogiar a droga no programa Last Night do apresentador Jim Falton. A atriz foi convidada pelo programa para divulgar seu novo filme, Bad Teacher, que atua justamente ao lado de seu ex-namorado, Justin Timberlake. Em determinado momento da conversa, Kélian comentou, maconha é sensacional. Logo depois ela brincou e disse que essa é apenas uma fala de sua personagem no filme. Isso é o que a minha personagem diz, não é o que eu digo, disse aos risos. A atriz, ainda sem jeito, até se confundiu na hora de comentar sobre o longa, e ao invés de falar a palavra filme, usou maconha, arrancando ainda mais risados da plateia. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, o Jornal X de Notícias até o fim. Danilo Gentili participa de lançamento de agora é tarde. Este programa está previsto para o mês de junho na Band. Falta pelo qual, agora é tarde, entrar no ar na Band. No programa que será comandado por Danilo Gentili, tem estreia prevista para este mês. Na tarde de hoje, quarta-feira de 22, o apresentador e outros integrantes da atração participaram de uma coletiva de imprensa realizada na sede da Band no Nambi, em São Paulo. Além de Danilo, também está em presença no Unicouto, Marcelo Manso e Léo Nunes. Os integrantes do Jornal André Amorim parecem bem à vontade e prometiam fazer um programa com muito humor. Detalhe que tem a participação do Traz-Lancor, é, do programa Rua Taz, ok? Muito obrigado pela companhia pela audiência, o Jornal André Amorim é a edição 1641 de hoje. Fica para aqui um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem. Tchau pessoal, a gente se vê para aqui. Fui! Tchau pessoal, a gente se vê para aqui.